Na Cozinha Show da E-Materna Expo Direto esse ano, o tema apresentado é Geleias e Chimeias, Diversidade e Sabor. O preparo dessas receitas é uma tradição que passa por várias gerações. É também uma alternativa econômica de agregação de valor e renda. Assim, é possível evitar o desperdício de alimentos quando há excedente de produção na época da safra ou quando o produto possui partes danificadas e não pode ser comercializado. Além disso, permite que as frutas e hortaliças sejam aproveitadas de forma integral com a utilização de partes que seriam descartadas. Vamos ver então algumas receitas apresentadas pela E-Mater na Cozinha Show da Expo Direto 2023. Confira! Olá, eu sou a extensionista Denise Weber Godinho, do Escritório Municipal da E-Mater de Cochilha. Hoje vou ensinar a geleia de pimenta. Os ingredientes vão ser duas maçãs médias, ralada e sem a casca. Meia xícara de suco de laranja, duas pimentas dedo de moça, sem as sementes e picada bem fininha. E também uma xícara de açúcar. Vamos colocar então em uma panela a uma xícara de açúcar. Em seguida, vamos colocar meia xícara de suco de laranja. E levar ao fogo baixo até dissolver o açúcar no suco de laranja. Em seguida, vamos acrescentar as maçãs raladas e a pimenta dedo de moça. Duas pimentas picadas sem a semente e bem fininha. Continuando a mexer, o ponto vai ser quando nós observarmos o fundo da panela. O ponto dessa geleia de pimenta. Esse então é o ponto da nossa geleia de pimenta. Ela está pronta então quando aparece o fundo da panela. Essa então é a geleia de pimenta pronta e que podemos armazenar na geladeira em torno de 30 dias. A geleia de pimenta então, ela pode acompanhar especialmente carnes. Espero que vocês tenham gostado e aproveitem essa receita da geleia de pimenta. Olá, sou Simara Lovisom do Escritório da Emater Municipal de Camargo. E hoje estou aqui para ensinar para vocês uma deliciosa geleia de maracujás. Para esta receita, nós vamos utilizar maracujás, a casca e a polpa da fruta, açúcar e suco de limão. Para iniciar esta receita, levaremos ao fogo, numa panela com água, as cascas dos quatro maracujás. Adicionaremos a água e levaremos ao fogo até que a polpa da casca do maracujá esteja macia. Cobrimos as cascas de maracujás com água e deixamos ferver até amaciar. Aqui então nós temos as cascas dos quatro maracujás cozidos. Nós iremos retirar a parte branca da casca do maracujá. Esta parte da casca é rica em pectina. Ela ajudará a dar o ponto à nossa geleia. Depois de retirada toda a polpa da casca, levaremos esta polpa ao liquidificador. E vamos bater. E vamos bater. Depois de bem batida a entrecasca do maracujá, vamos medir para verificar a proporção de açúcar que iremos colocar na nossa geleia. Temos aqui então, duas xícaras de polpa de entrecasca do maracujá. Para esta quantidade de polpa, iremos usar uma xícara de açúcar. Você deve adequar na sua receita a proporção de duas xícaras de polpa para uma de açúcar. Agora, levaremos para uma panela de fundo grosso, a polpa da entrecasca do maracujá. O açúcar. A polpa de quatro maracujás. E o suco de meio limão. Misturamos. E levaremos ao fogo. Esta é a nossa geleia pronta. Lembrando que se você gostar de uma geleia mais doce, pode adicionar a esta receita meia xícara de açúcar ou a quantidade que seja do seu gosto. Esta receita faz parte da Cozinha Show da Ematera Ascar da Expo Direto 2023, que tem por tema Geleias e Chimias, Diversidade e Sabor. Olá, eu sou Juliane Finato Rezende, extensionista rural social da Ematera RS Ascar. Venho apresentar para vocês hoje a receita de geleia de rosas. Para elaborarmos, então, a geleia, iniciaremos com a apresentação dos ingredientes, que é Usaremos duas xícaras de água, duas xícaras de açúcar, uma xícara de rosas, pétalas de rosas higienizadas e o suco de um limão. Nosso modo de preparo, então, inicialmente vamos usar a água na panela. Vamos colocar as duas xícaras de água na panela e as pétalas de rosas. Levaremos ao fogo até levantar a fervura. Então, após uns 3 a 5 minutos de fervura, a gente coa o caldo das pétalas de rosas e leva ao fogo com o açúcar e o limão. Após 14 a 15 minutos de fervura, a gente já pode ver que está no ponto. Já podemos desligar e deixar ela esfriar para ficar no ponto. Então, aqui está a nossa geleia. Depois de pronta, a gente a condiciona em vidros esterilizados por até 3 meses. E esta receita foi enviada pela produtora Miracy Ferro, lá do município de São Domingos do Sul. Música 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 Música